E aí, crianças, é hora de comer! Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição! É assim que mastigamos a comida, yum, yum, yum! Mastigue bem sua comida, yum, yum, yum! Vou mastigar pra lá, mastigar pra cá, mastiga aqui, mastiga ali, mastiga em todo lugar! É assim que mastigamos a comida, yum, yum, yum! É assim que seguramos a colher, yum, yum, yum! Coloque comida na sua colher, yum, yum, yum! Com uma colher pra lá e uma colher pra cá, colher aqui, colher ali, colher em todo lugar! É assim que seguramos a colher, yum, yum, yum! É assim que mordemos a comida, yum, yum, yum! Dê uma mordida na sua comida, yum, yum, yum! Com uma mordida lá e uma mordida cá, Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar! É assim que mordemos a comida, yum, yum, yum! É assim que bebemos o líquido, yum, yum, yum! Dê uma mordida na sua bebida, yum, yum, yum! Com um gole lá e um gole cá, um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar! É assim que bebemos o líquido, yum, yum, yum! É assim que comemos o líquido, yum, yum, yum! Vegetais são saudáveis e legais, yum, yum, yum! Com uma mordida lá e uma mordida cá, Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar! É assim que comemos vegetais, yum, yum, yum! É assim que enchemos a pança, yum, yum, yum! Comendo saudável desde criança, yum, yum, yum! Com um yum, yum lá e um yum, yum cá, Yama aqui, yama ali, yama em todo lugar! É assim que enchemos a pança, yum, yum, yum! Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez, com Bob e o Trem! Ei, crianças! É muito divertido ter melhores amigos, mesmo que às vezes eles nos irritem um pouco! É ótimo ter um melhor amigo, em momentos bons ou ruins! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! Talvez ele pegue sua sobremesa, talvez ele pegue os seus jogos, Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo! Talvez ele te coloque em apuros, talvez te dê conselhos indesejados! Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo! É ótimo ter um melhor amigo, em momentos bons ou ruins! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! É ótimo ter um melhor amigo, em momentos bons ou ruins! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes! Talvez ele não goste de perder, talvez Chico pedi algo que não fez, Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo! Talvez ele sempre queira o maior pedaço, talvez ele sempre fique com ketchup e refri! Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo! É ótimo ter um melhor amigo, em momentos bons ou ruins! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! É ótimo ter um melhor amigo, em momentos bons ou ruins! É ótimo ter um melhor amigo, nos momentos felizes ou tristes! E aí, crianças! Vamos todos ver a Pequena Aranha! A Pequena Aranha subiu pela parede, Veio a chuva e a derrubou, Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, E a Dona Aranha continua a subir! A Pequena Aranha é tão divertida! A Pequena Aranha subiu pela parede, Veio a chuva e a derrubou, Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, E a Pequena Aranha continua a subir! Eu realmente gosto da Pequena Aranha! A Pequena Aranha subiu pela parede, Veio a chuva e a derrubou, Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, E a Dona Aranha continua a subir! A Pequena Aranha subiu pela parede, Veio a chuva e a derrubou, Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, E a Pequena Aranha continua a subir! Você gostou da Pequena Aranha? Vejo você em breve! Oi, crianças, vamos fazer o Boogie Woogie! Mas pra esquerda, 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 Pra esquerda, 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 Quando chegar no fim, diga Boogie Woogie esquerda, Pra direita, 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 Quando chegar no fim, diga Boogie Woogie direita, Pra esquerda, 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 Pra esquerda, 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 Quando chegar no fim, diga Boogie Woogie esquerda, Pra direita, 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 Pra direita, 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 Quando chegar no fim, diga Boogie Woogie direita! Pule pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pule pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga boogie-woogie pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy, buggy pra trás Oi, crianças! Conheça o meu amigo, o senhor ônibus escolar Ei, Bob, não quer se juntar e ir comigo para a escola? A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, para a escola Olha, Bob, estão plantando sementes ali As plantas vão crescer e serão verdes, serão verdes, serão verdes As plantas vão crescer e serão verdes pela escola A Polly está ajudando a idosa senhora Hubbard Ajuda a senhora a atravessar a rua, atravessar a rua, atravessar a rua Ajuda a senhora a atravessar a rua, pela escola Não é legal? Todos ajudando a limpar o parque! Vamos manter nossa cidade limpa, 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 limpa Limpa, 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 limpa Vamos manter nossa cidade limpa, pela escola Boas ações me fazem tão feliz Boas ações nos fazem bem, fazem bem, fazem bem Boas ações nos fazem bem, pela escola Não foi legal? Vejo vocês na próxima vez!